Na Semana do Dia da Mulher, a Rede Brasil realiza esse especial com aquelas que cantam e encantam na música de todo o planeta. As mais belas músicas do pop, rock e MPB, cantadas por essas excepcionais artistas. Na sua Quinta Nobre, uma sintonia especial da mulher. A partir das 11 da noite, Rede Brasil de Televisão, uma TV ligada em você.